Os convidados de Brasil Constituinte de hoje são os constituintes Roberto Cardoso Alves, do PMDB de São Paulo, e Plínio Arruda Sampaio, do PT também de São Paulo. Nós vamos começar então com o Roberto Cardoso Alves. Deputado, o senhor é a favor de que se limite a propriedade? O Brasil é um país litorâneo. Até agora ele ocupou pouco mais do que um quarto das suas terras agricultáveis. Basta dizer, e eu não digo isto sentindo que os índios tenham de mais, mas sim que a agricultura tenha de menos, que a área atribuída aos selvícolas é maior do que a área agricultada em todo o território nacional. Há uma grande área a ser ocupada, uma área interiorana, agricultável, fértil, que poderá ser explorada. Enquanto tiver a área para ser ocupada, eu sou contra a limitação do direito de propriedade ao limite das áreas pertencentes a cada um. Isto é válido para o Japão, que tem 320 habitantes por quilômetro quadrado, para a China, que tem 190, para a Indonésia, que tem mais de 500 habitantes por quilômetro quadrado, para as nações europeias, densamente povoadas e com o seu solo secularmente agricultável. Mas para o Brasil, onde há uma grande área desocupada, fértil, que não está produzindo, eu sou absolutamente contra. Seria a mesma coisa que limitar o tamanho da fábrica, limitar o tamanho dos comércios, limitar o tamanho de qualquer atividade produtiva. De modo que eu sou absolutamente contra, por enquanto, esta limitação, num país que tem 16, 17 habitantes por quilômetro quadrado. É um contra-senso. Deputado, o senhor acha que para haver uma reforma agrária, realmente seria necessário limitar a propriedade privada? Pois, olha, eu discordo frontalmente da opinião do deputado Carlos Rocha. Precisa limitar a propriedade da terra. O capitalismo, não estou falando do socialismo, estou falando do capitalismo. O capitalismo limita a propriedade. Em todas as nações capitalistas, há limite à propriedade da indústria, há limite à propriedade do comércio, há limite à propriedade dos serviços. Se uma emissora de televisão, nos Estados Unidos, se ela tiver mais de um terço do mercado, ela é obrigada a se dividir. É um limite ao tamanho da propriedade. Se as famosas empresas de petróleo tiveram que se dividir, porque estavam ocupando demais o mercado. Toda vez que uma empresa capitalista cresce cancerosamente, criminosamente, o próprio capitalismo corta. Porque não na terra. Porque quando você tem a propriedade, você coloca barreiras à entrada. Por que o Brasil não é ocupado? Porque não tem gente que queira ocupar? Não. Porque não encontra a terra para ocupar. Porque quando vai, vira um parceiro que não tem onde ficar e que acaba tendo um conflito, um conflito com aquele que é o dono de um título, de um papel. Que nunca explorou. Que está lá apenas para ganhar na valorização, uma valorização que o povo brasileiro faz. E que vai fazendo aquela terra ganhar valor, cada vez maior, sem dar a contrapartida do trabalho. De modo que, realmente, se nós queremos que a terra seja bem distribuída, é preciso pôr um termo às propriedades monstruosas. Eu não estou falando de quem tem 100 alqueiras de terra. Não estou falando de quem tem 200 alqueiras de terra. Não estou falando de quem tem 500 alqueiras de terra. Não estou falando de quem tem 1.000 alqueiras de terra. Eu estou falando de quem tem 50 mil, 100 mil, 300 mil, 1 milhão, 4 milhões. Existe um proprietário de terra que tem 4 milhões. Agora, eu já sou obrigado a fazer uma observação que disse o Prínio. Eu também, nesse caso, sou contra. Mas, então, você é da vossa limitação do tamanho da terra. Agora, 4 mil alqueiras de terra, 500 mil alqueiras de terra, isso são terras que estão na Amazônia, onde ninguém quer ir e que o Estado tem... Mas, então, se ninguém quer ir, por que briga um tanto para não ceder? Absolutamente. Eu acho que ninguém briga para não ceder. Mas estão brigando. Eu tenho a impressão... Tanto que com o seu voto não passou esse... Não, mas o meu voto não passou a limitação em 100 alqueiras de terra. O senhor acha que é sem módulos? Sem módulos rurais, sem módulos rurais, há áreas de São Paulo que são 200 alqueiras de terra. Não, senhor. Como não? Não, mas é claro. O voto no mínimo de São Paulo é 4 hectares. Na cidade de São Paulo? Não, senhor, em zonas rurais do Estado de São Paulo. 40 hectares é o módulo do Pontal do Paranapanema, daria 1.500 alqueiras. Agora, o módulo médio de São Paulo é de 17. Eu deixei você falar à vontade e eu pediria a você que me disse também que eu falasse. O módulo de São Paulo vai de 4 a 40. E o módulo é rural. Agora, não se esclarece, deputado, desculpe que os módulos têm tamanhos diferentes no Brasil. Por exemplo, na Amazônia ele tem 5 e 10 hectares. Seriam na Amazônia 5 mil alqueiras de terra, o que daria para criar galinha na Amazônia. Ninguém vai se arremeter daqui para lá para desbravar 5 mil alqueiras de terra. O Plínio Mundo se concorda em mil alqueiras de terra, 1.500 alqueiras de terra em São Paulo. Logo que isso é correspondente à Amazônia, não é. E depois as migrações não são para o campo. As migrações são para o sul. O nordestino não procura a Amazônia. Não vai buscar 100 alqueiras, 200 mil, 2 mil alqueiras na Amazônia. Vai buscar a favela, vai buscar a periferia da cidade. O senhor disse que era contra a limitação, deputado, mas agora você está admitindo um limite. Então, o que seria para o senhor limitável? Qual seria a área máxima? Não, eu acho que o Estado tem em suas mãos o poder de limitar. O Estado brasileiro está armado para desapropriar por conveniência social, para fim de reforma agrária e assentamento, a terra que quiser. Ele vai lá e expropria a fazenda que tem 5 milhões, 10 milhões de alqueiras, como diz suprimos, lá na Amazônia. Pode ir lá e fazer. Eu não me oponho a isso. Eu me oponho a que o Estado desaproprie terras produtivas. Você me dá licença? Pois não. Duas ratificações do que você disse. Primeiro, uma coisa completamente contrária a tudo que é história. O norte do Brasil é povoado por nordestinos. Os nordestinos emigram para o norte mesmo. Eles emigram para as terras vazias. O que eles não estão emigrando agora é porque encontram essa terra inteirinha titulada. Então, eles não têm como chegar. Daí que eles vão para a cidade. Daí que eles vão para a cidade. É por isso que vão para a cidade. O governador de Marcoso Plínio ofereceu 2 milhões de hectares para fazer assentamento de reforma agrária. Ninguém aceitou. Não houve contagio que disseram, nós aceitamos e vamos para lá. Não conheço esse projeto. O programa Ferreira Neto, na minha presença, e eu invoco o testemunho do seu amigo Ferreira Neto. Não conheço esse projeto. Não posso me oferecer sobre algo que não sei. Se você está dizendo, deve ter sido. Ofereceu a terra para isso. Se não foram, é porque seguramente não havia condição. Agora, a gente dizer, é contra a lógica. A gente dizer que um homem que não tem terra, que vive miseravelmente, que não tem o que comer, se ele ganhar um pedaço de terra, não vai? Não é contra a lógica. E depois tem que dizer... Olha, vejam só o que aconteceu. Foi na Transamazônica. Uma observaçãozinha. Como foi gente na Transamazônica. Por que que não ficou? Uma observaçãozinha. Que não tinha o mínimo de condição. Merecer um pedacinho de terra para um homem que vive com fome, um miserável, não resolve nada. Porque você sabe que a terra produz com financiamento, com tecnologia e com trabalho. Se não assentar, e um assentamento que deve custar, na ordem, uns 300 milhões de cruzados, uma casinha com água, luz, uma cacimba, um curralzinho, um pequenino pomaro, um acesso, ninguém faz... Mas você está falando da reforma agrária, Roberto. Isso é reforma agrária. De modo que dar terra apenas não resolve nada. Isso é demagogia, é isso. É criar um pagão de desejo no coração do povo brasileiro, que até certo ponto é uma crueldade. Roberto, invoco o testemunho da Maria Helena. Alguém aqui falou em entregar a sua terra? Não. O que você falou? Negar um pedaço de terra para alguém que está morrendo de fome? Pois é, mas nós discutimos a terra. Eu quero dar desde que a terra seja improdutiva, que tenha financiamento, que tenha financiamento e que tenha tecnologia, eu quero dar. Agora é você que é antidemocrático mesmo, não está dirigindo a falar. Deixa eu falar. Reforma agrária não é só entregar a terra. Reforma agrária é entregar a terra, crédito, assistência técnica, facilidades de comercialização. E infraestrutura básica. Nós vamos continuar falando então sobre não só a reforma agrária, mas toda a política agrícola e fundiária do país daqui a pouquinho. Alexandre Garcia volta para continuar esse debate. Até já. Para continuarmos o nosso debate dessa noite, eu gostaria de propor a discussão em torno do seguinte. 50 mil hectares do grupo Itamaraty produzindo soja seria mais ou menos latifúndio que 10 hectares vazios para a especulação. Ou seja, eu estou propondo que se discuta o valor da terra para produzir alimentos, não importando o tamanho dela. O que o senhor acha dessa tese? Eu acho duas coisas. Eu acho, primeiro, que a terra improdutiva é um verdadeiro crime. Não tem sentido a pessoa ter uma terra sem fazê-la produzir. Isso não tem sentido. Então, precisa de uma legislação drástica que obrigue a quem tem terra a colocá-la em produção. Essa é uma linha de raciocínio. Se nós queremos viver numa sociedade mais ou menos igualitária, em que não exista tanta discrepância dos níveis de vida entre os mais pobres e os mais ricos, nós precisamos usar um outro instrumento que obedece a uma outra lógica, uma lógica inerente ao regime capitalista. Uma propriedade inerente ao regime capitalista é que a propriedade muito grande, ela assambarca um mercado. E quando ela assambarca um mercado, ela subverte as regras da livre concorrência que fazem parte da lógica do capitalismo. Então, uma propriedade de 50 mil hectares produzindo soja, ela é naquele mercado que ela ocupa, que é o mercado local, de mão de obra, de consumo, de compras, de compra de peça, de compra de serviço, de oferecimento de serviços, ela é um monopólio. E isso subverte um funcionamento mais ou menos harmonioso do próprio regime capitalista. Então, quando nós estamos lutando na constituinte para colocar um limite máximo na propriedade, o que nós estamos fazendo não é nenhum socialismo. Precisa ficar muito claro isso. O que nós estamos fazendo é criar um sistema mais harmonioso, mais equilibrado, menos selvagem, menos cruel de capitalismo. De tal maneira que não existe essa diferença abismal entre um brasileiro que não ganha nada, miserável, e outro que ganha muito. Eu queria só colocar você o seguinte. A reforma agrária é necessária porque nós temos no campo 43% das famílias abaixo da linha da pobreza absoluta. Não há nenhum outro programa, nenhum outro programa, capaz de gerar um emprego que demande do Brasil menos investimento. para criar um emprego permanente na indústria, para criar um emprego permanente no comércio, para criar um emprego permanente no setor de serviços, nós temos que fazer um gasto em investimento. nenhum desses gastos é menor do que o gasto em criar um posto de trabalho na agricultura. E é por isso que não é a opção de uma reforma agrária. E para isso o governo precisa ter esse instrumental, de obter um estoque de terras, pela via de cortar o excesso do capitalismo e pela via de punir a terra improdutiva. O que o deputado Plínio de Arruda Sampaio disse na sua primeira parte, eu estou de pleno acordo, é criminoso deixar uma área de terra sem produzir. A terra tem que cumprir a sua função social, ela tem que produzir. O que ele diz na segunda parte contradiz o que ele disse na primeira. entra em choque absoluto. Então como condenar os 50 mil hectares da fazenda de Itamaraty que estão produzindo soja, trigo, milho, gado, etc. Era melhor deixar isso sem produzir? Não. Era melhor deixar isso largado, improdutivo, ocioso, como eu conheci antes, campo aberto, sem nenhuma cerca, sem nada. Hoje é um exemplo de fazenda. E de mais a mais, quando se diga que contra uma reforma agrária em terras improdutivas e ociosas, ninguém se coloca. Todo mundo até mesmo para experimentar, para provar, deixa que se faça. É bom fazer terras para isto? O Brasil, repito, ocupou até agora pouco mais de um quarto da sua área agricultada. Tem muita terra vadia, muita terra ociosa, mas querem fazer. Não, isso não tem porquê. Se estão tituladas e são ociosas... Ela não está sendo usada, mas ela está titulada. Agora eu peço a você que me deixe falar. Deixa. Se estão tituladas e não estão sendo usadas, o governo federal tem instrumento para desapropriá-la, para pagar em 20 anos, ou não pagar, que é a mesma coisa, para fazer reforma agrária. Pois vamos aumentar a nossa área agricultada. Vamos fazer reforma agrária em terras ociosas, em terras públicas que não estejam produzindo. O que não se pode é querer fazer reforma agrária em terras produtivas. E foi isto que o PT, o PCdoB, o PCB e parte do meu partido a eles aliados quis fazer na Assembleia Nacional Constituinte. Reforma agrária em terras produtivas. Posso entrar, Roberto? Produtivas. Está lá. Nós temos... Queriam limitar a propriedade... Não, agora eu quero falar. Limitar a propriedade para estrangeiro em três módulos, como se o estrangeiro fosse um bandido, como se não houvesse muito estrangeiro produzindo muito bem... Pessoa jurídica estrangeira... Limitar a terra produtiva a fazer que Itamaraty seria cortada de mais de sete oitavos. Pessoa jurídica estrangeira... Mais de sete oitavos. Vocês querem fazer uma área onde já foi explorada, onde está produzindo, onde a terra está manhada, onde outro já trabalhou. Roberto, vocês querem chegar, querem chegar, feito o chupim no ninho do tico-tico. Olha aqui, infelizmente... Enxocar os ovos botados pelo tico-tico. Infelizmente, infelizmente, vocês trouxam um monte de meias-verdades. Não, não é verdade. Basta pegar o substitutivo e ler. Não, senhor. Um dos pontos do substitutivo que foi derrotado com o seu voto e com o voto dos deputados do PMDB, contrariamente ao programa do seu partido... Não é verdade. Do seu partido. Não é verdade. É uma das causas de desapropriação é o excesso de tamanho. Mas, fundamentalmente, fundamentalmente, a reforma agrária vai ser feita nas terras improdutivas que não cumprem a obrigação social. Mas, por que não votam contra, a favor? Então, eu convido você aqui, na presença do Alexandre Garcia, do povo brasileiro e da Rádio Manchete, para nós comandarmos a reforma agrária em terras improdutivas. Só, ponto final. Não, eu vou cobrar de você, vou cobrar de você, não é constituinte, a sua presença nas discussões e que nós vamos fazer uma lei de reforma agrária. O que diz a executiva e os governadores do meu partido? Reforma agrária em terras improdutivas. Pois bem, as reformas agrária serão feitas em terras e em terras improdutivas. Nós dois, você comanda o seu partido e eu comando uma ala do meu, para que isso se efetive só em terras improdutivas. Eu fico até satisfeito, porque até agora a ala do seu partido só bloqueou, só segurou. Vocês somaram na reunião? Não, tem uma boa ala do meu partido que vai competir, competindo o B, tem sim. Vocês somaram, mas a sua ala no partido, até agora só bloqueou. Porque vocês falam, em gênero, geral, não sou contra, mas qualquer fórmula concreta... Não, é verdade, eu vou te dar o meu substitutivo para você assinar. Então, apresente o seu substitutivo. Muito bem, vou te dar para você assinar. Muito bem, então... Só em terras improdutivas. Porque senão, nós agravamos a miséria, aumentamos a fome, desorganizamos o que está sendo produzido. Mas ninguém vai fazer em terra produtiva de um tamanho razoável. Não, não, tira o tamanho razoável, o que está produzindo. Está vendo? Está vendo? Ninguém vai pegar o dinheiro, ninguém vai pegar o médium, ninguém vai pegar, mesmo um proprietário grande, vai pegar o exagerado, o grande demais. A fazenda Itamaraty. Entende? A fazenda Itamaraty. Eventualmente, essa é a maior produtora. a maior produtora de cereais do mundo, em extensão e em tecnologia. A ABC, a maior rede de televisão do mundo e teve que dividir, porque estava grande demais. Está confundindo. Está confundindo. Isso é a pátria do capitalismo. Está confundindo com a Sarolinha de Assalentão, com Carolina de Assalentão. Muito obrigado, deputado Roberto Carlos Alves. Muito obrigado, deputado Plínio de Alves da Sampaio. Boa noite. Instituinte.